E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza pessoal? Mais um vídeo novo pro canal aí. Pessoal, eu não sei se vocês viram, esse dia eu postei um vídeo, né, de um gambá aqui em casa aqui, né, mas e ontem, ontem eu corri atrás dele aqui, ele tava vindo aqui comer essas goiaba aqui, pessoal, ó. Tá vendo essas goiaba aqui? Eu tô debaixo do pé de goiaba, tá? Mostra pra vocês aqui, ó. Tá vendo? E eles estavam vindo comer essas goiaba aqui, ó. Que tá tendo muita goiaba, que a goiaba agora tá acabando aqui em casa. Pra vocês verem. Aí o que acontece, tá caindo muita goiaba, tá pessoal? Aí o gambá, né, tava vindo aqui comer essas goiaba aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo essas arranhadas aqui, ó? Ó, no pé de goiaba, essas arranhadas aqui, é tudo da unha do gambá, de subir aqui em cima, ó. Tá vendo? De correr. Eu pensei que era dos gatos, mas não, é a unha do gambá. Ó, tá vendo? Então, pessoal, tô mostrando pra vocês aqui. Eu tô tentando capturar a imagem dele aqui, né? E se eu pego ele à noite aqui, ele vem pra cá, mas é à noite. Aí ele só pra cima do telhado ali, da garagem ali, e corre. Aí eu tô tentando capturar a imagem dele, filmar ele pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Tá bom? Só dando essa explicação pra vocês aí, né? Mostrar pra vocês aqui. Qual é o pé de goiaba? Meu pé de goiaba, pessoal, tá acabando as goiabas já, tá? Olha aqui pra vocês, Vi. É só goiabona, pessoal. Só goiaba top. Só goiaba top, tá vendo? Só... Ele tá vindo comer minhas goiabas, sem vergonha do gambá. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por assistir o vídeo aí, tá? Obrigado. Deus abençoe você e sua família aí. Obrigado. 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 Obrigado.